Música Pai abandona a filha com deficiência física em Kilimani Comandante-geral da PRM impõe limites a postos de fiscalização rodoviária Bairro é um homem isolado do resto da cidade de Kilimani Música Já pensou em publicar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui no Diário da Zambésia damos asas ao teu negócio Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441 Diário da Zambésia, crescendo consigo Em Kilimani pai abandonou sua filha com deficiência física quando tinha apenas 4 meses de vida Boa noite e bem-vindos A menina Gracieta João, que hoje tem 15 anos de idade Foi obrigada a abandonar os seus estudos devido à falta de condições A menina Gracieta João, de 15 anos de idade, não conhece o afeto de um pai desde os seus 4 meses de vida Tem vindo visitar ele? Não, não Há quanto tempo que ele não visitou? Já estamos há 12 anos 12? Sim, sim Como que é? O que aconteceu para o vosso devolvo? Não se devolvo, se eu não sei, bem, bem, bem explicar Ele saiu de repente Me deixou com crianças, três crianças, mas daqui era outro homem abocado Então ele foi Epa! Como ele também não trabalha, eu fiquei assim Em entrevista exclusiva ao Diário da Zambésia, a mãe da menina afirmou que cria a filha sozinha e nunca recebeu nenhum apoio de seu ex-marido Nunca viu visitar, dar algum apoio? Não, não, nunca deixou Já lhe procurou alguma vez? Tentei lhe procurar, encontrei enquanto estava em condições também mal, na verdade E cada vez, né? Ele liga, né? Para saudar a ela Sim, para saudar as crianças, mas este ano não ligou mesmo Sendo uma mãe solteira, a fonte disse estar a enfrentar vários desafios para criar a Gracieta Aliás, por falta de condições, a menina foi obrigada a interromper os seus estudos Este ano não estudou, nem o ano passado, acerca de... Três ou o que classe? Ela, sétima Não continuou por quê? Não continuou, acerca de condições mesmo E a parte também, não teve milheta Quando recebeu a milheta, já a escolha tinha Já tinha outro passado, os meses também Então, próximo ano, ela espera de estudar Gracieta João Junta-se a outras tantas crianças que são abandonadas pelos seus parentes Porque na sociedade moçambicana São raras vezes que os pais se compadecem depois de notarem que os filhos Nasceram com alguma deficiência física Idosos dormem sem esperança do amanhã As pessoas de terceira idade Continuam a sofrer perseguições Onde muitas das vezes são acusados de feitiçaria São vários os desafios que as pessoas da terceira idade ainda têm que enfrentar em Moçambique Numa altura em que deviam repousar A mesma é perseguida pela sua própria família Que constituiu com muito sacrifício Acusado de ser feiticeira E muitas vezes é levada até a morte Nessas circunstâncias Aposemos pede as instituições governamentais Religiosas E a sociedade em geral A combater este mal Que enferma a pessoa idosa Oito crianças Orfãs Oito Numa tabula da munha Agora da munha lima Kinkose elo Ie no lima Mani kalanga kan no lima Vio boba kadimbo dua Agora nankul velo Jame o escola Burusula O escola Kadalabo o deji Vinti Kadalabo vinti Maibairo mulimio Avezi inya aga Lodi limukwiri Di amala watakuna anaga Vio badimbala Mwana babadimutakuna Agora makani Rifio shkwadara Rifio uvi Kadasu ulusau Lomala Agora papa valimi Munoanga neiyo Na ana kalabalu Enila akwiri Mopiwa Andimua Toi epa na andimua Ni ngosu wabeloa mwakwiri Ni ngosu wabeloa mnoloa Antewe ungananga Nyumba o tukule Ovewe na mudabo Ovewe na mudabo Os problemas Começam em casa E estendem-se Até o nível das comunidades Aliás O próprio estado Parece não ter condições Para prover subsídio De subsistência A esta camada social Mas por motivos vários Não conseguem Produzir alimentos Suficientes O que torna a vida Do idoso Ainda mais complicada No olhar No olhar desta Associação Dos aposentados De Moçambique Aposivo Uma pensão No Rafael Limita os postos De fiscalização Rodoviária Nas estradas Nacionais Número 1 4 6 e 7 Nos últimos dias Circular na via Pública Tem sido caracterizada Por inúmeras parágens Devido a proliferação De postos de fiscalização Uns fixos E outros móveis Situação que muitos Cidadãos Sobretudo os automobilistas Tem vindo a questionar Para acabar com esta Desordem O comandante-geral Da Polícia da República De Moçambique Bernardino Rafael Através deste documento Endereceu Uma série de medidas E uma delas É mesmo limitar Postos de fiscalização Ao longo das estradas Nacionais Número 1 4 6 e 7 A fiscalização De veículos Automóveis Deve ocorrer Apenas nos 23 postos De controle Rodoviários Oficiais Pré-estabelecidos Lê-se no documento Para depois acrescentar Que Os pontos intermédios Reservam-se apenas Para a realização De atividades De controle De velocidade Devendo ser realizadas Em locais Com boa visibilidade E devidamente Sinalizados Com cones Porém Bernardino Rafael Avisa que A violação Da presente instrução Será passível De matéria De avaliação E posterior Tomada De medidas disciplinares Aos chefes De departamentos E de operações Da Polícia De trânsito Entretanto Os automobilistas Em Kilimane Saúdam A iniciativa Do comandante-geral Da PRM É bom porque Imagina só Eu faço Rota Kilimane Liguara Tenho passado Por 3 ou 4 Fiscalizações Então Para mim Aquilo não tem nome Fiscalizar aqui Ali agora Não tem nome Não Boa Se diminuir o posto É muito Esta medida De Bernardino Rafael Pode ter entornado O famoso refresco Dos agentes Da Polícia De Trânsito Vamos agora A uma curta pausa Nossa ideia Nós voltamos Já com mais notícias De seu interesse Na joga badge Tu podes apostar Na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala No teu jogador Favorito Alô Ainda temos lotaria E muitos jogos virtuais Esquece Ou pode ser Um simples apostador A escolha é tua Joga bets Edmos Não falha nada Música Tchau 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 O Diário das Ambesias esteve no local esta quinta-feira e testemunhou o sofrimento da população Tchau 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 A construção desta ponte está sob alçada da empreitada Emamis, mas as obras nunca arrancaram. E a solução foi a subcontratação de uma outra empreitada, mas mesmo assim nada mudou. Aliás, este é a ponte que mais problemas está a enfrentar quanto a sua execução. Com imagens de Edson Basílio, Tânia Pereira, Diário da Zambésia. Continuamos com outras notícias. O distrito de Alto Moloco e contará até meados do próximo ano com uma delegação do Instituto Nacional de Segurança Social. A primeira pedra foi lançada esta quarta-feira pelo diretor do gabinete da Secretaria de Estado na Zambésia. Forçadas em mais de 20 milhões de meticais, a conclusão das obras está prevista para meados de 2025. Este novo edifício não será apenas uma nova infraestrutura. Será um símbolo do nosso compromisso com a excelência, um espaço onde os nossos cidadãos do distrito de Alto Moloco serão atendidos com respeito e dedicação. Por isso, aproveitamos esta ocasião para exortar aos cidadãos trabalhadores por conta de outra ou por conta própria que, através desta delegação a ser erguida, inscreva-se no sistema de segurança social. E só assim estaremos a lutar de mãos dadas para uma sociedade sã, desenvolvida, livre da pobreza, da mendicidade e de outros males que atingem as famílias não protegidas pelo sistema de segurança social. Que os nossos colegas precisavam de um espaço, um edifício condigno e nós estamos muito, muito, muito satisfeitos. Por isso, não temos muito para falar, apenas vamos rezando que, na verdade, este nosso sonho, esta nossa satisfação, este nosso edifício, para que, na verdade, ele se erga e os nossos colegas estejam aqui a trabalhar todos nós mais próximos dos outros. A delegada do Instituto Nacional de Segurança Social na Zambésia destaca as potencialidades econômicas de Alto Moloco. Moloco é um potencial econômico da província e, consequentemente, do sistema de segurança social que, a título de exemplo, até o primeiro semestre deste ano, o distrito contava com 1.622 contribuintes, 7.131 beneficiários, 286 trabalhadores por conta própria e 118 pensionistas. E, com esta construção, desta raiz, o empreendimento vai melhorar o funcionamento da instituição, incrementando cada vez mais a inscrição de contribuintes, beneficiários e trabalhadores por conta própria, assim como na atribuição de prestações. De referência, ainda esta semana foi inaugurado o posto de atendimento do INSS no distrito litoral de Pebani. Com esta notícia, colocamos um ponto final ao Informativo Provincial, edição de quinta-feira, com promessa de castarmos de amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Boa noite.